É, rapaz, é a Feira Agroecológica da Uneb, se diz. A Uneb que sempre tem protagonizado momentos tão sublimos na história. Celebrou agora há pouco 30 anos de pedagogia, agora tem 40 anos de história chegando. E olha, a Feira Agroecológica, ali está o professor Ari, o diretor mais porreta do Brasil, além dos mais, toda que tem as professoras, tem, e tem as meninas, o pessoal que olha, que tem todo o contexto do produto da terra. Então vamos lá, parece que nós temos o licor no pedaço, como é que é? E você é quem? E você é quem? Olá, sou a Elia Elissa, aqui do assentamento. Qual assentamento? Bela Manhã. Bela Manhã também. Bela Manhã, aqui do Teixeira de Freitas. A gente hoje está aqui com o licor, um licor top, 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 maravilhoso, que é nosso também, do meu também. Temos o boné. O boné. Temos a camisa também. A camisa também, não é certo? O mestre, temos a Frida, não podemos esquecer da Frida. Isso aqui é o que? A Frida. A Frida. Deixa eu abrir para você ver. Ah, bom, assim está certo. Lindíssimo. Uau, 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 a Frida. E? Temos a nossa rapadura. Essa tem coco. Produto mais que eu desci. Essa tem coco? Essa não tem coco. Tem não, essa aí é... Não, vou ficar devendo coco, mas é a toque. Mas é a rapadura, né? É a rapadura. Temos suco, suco. Uau, esse suco natural. Fabricado o selo de vocês. Fabricado o selo nosso. Temos tanto na embalagem maiorzinha, que é de um litro. E temos a pequena. Temos também o açúcar. Açúcar mascavo. O nosso também. Temos o arroz. O arroz, esse é arroz, né? Arroz, raiz do campo. Raiz do campo, raiz isso. E a gente tem, vai ter ovos também, que o ovos acabou. Carpeira que é maravilhosa, já acabou o ovos. Galinha caipira. Temos pamonha também. Pamonha, cadê a pamonha? Deixa eu ver. Vamos ver a pamonha. Ela vai trazer a pamonha. Uau. Temos pamonha. Essa é doce e salgada. Doce e salgada, direto da roça. Nossa, mamãe. Queijo, tem leite. Tudo, um pouquinho da nossa roça. Temos o leite também. Bela manhã tá fome. Bela manhã é top. Representando. Bela manhã. Leite. Valeu. Valeu, minha princesa. Então vamos lá. Agora voltar pra... Aqui tem gente também. E aí o nome? Elizabeth. Também de Teixeira. De Teixeira. Né? Faço doces. Pastoso, tradicional. O pastoso saborizado com café. Né? Feito no fogãozinho a lenha. No sítio. Muito gostoso. Não é tão doce como... Né? Um doce... Não é tão doce como o doce, né? O doce é o doce mais suave. Que não é enjoativo. Mas aí deu maravilhoso. E a feira com certeza foi. Maravilhosa. Só da mulher, né? Vocês também, não tem... Se bem que agora chegou um professor e um homem... Hoje estou aqui com o meu produto. Tá bom, então. Aí vocês têm naturalmente. Quer vir? Aqui na feira de... Toda primeira quarta-feira na Uneb, né? Isso. Tá bom, então. Parabéns. Obrigada. Valeu. Mais mulheres na Lula. Mulheres. Música